O que é o juiz de fora? Meu filho é BC Luquinha! Pai, 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 pai DVD do Alexandre, não precisa ficar com vergonha Dá um grito pro outro, quem gosta, quem gosta Quem gosta de fumar maconha Eu gosto, tu gosta E nós dois gostamos de fumar maconha Eu gosto, tu gosta E nós dois... Aí, Alexandre Hoje eu vim solteirão, tá ligado? Hoje eu vim solteirão Eu sabia que o bagulho ia tapar, tá ligado? Eu vim solteiro, sabe por quê? Depois do baile é nós O Luquinha te leva em casa Vai te pegar de jeito e te dá várias gato Eu gosto, tu gosta E nós dois gostamos de fumar maconha De fuder na onda Eu gosto, tu gosta Eu gosto, tu gosta E nós dois gostamos de fumar maconha De fuder na onda Depois do baile é nós Alexandre te leva em casa Luquinha te leva em casa Vai te pegar de jeito e te dá várias gato Eu gosto, tu gosta Eu gosto, tu gosta E nós dois gostamos de fumar maconha De fuder na onda Eu gosto, tu gosta De fuder na onda Aí na moral Depois do baile do salgueiro Do baile do catarina Do baile do escadão E do baile das guinja Depois do baile é nós O Luquinha te leva em casa Vai te pegar de jeito e te dá várias gato Eu gosto, tu gosta E nós dois gostamos de fumar maconha De fuder na onda Eu gosto, tu gosta E nós dois gostamos de fumar De fuder na onda Eu gosto, tu gosta E nós dois gostamos de fumar maconha De fuder na onda Eu gosto, tu gosta E nós dois gostamos de fumar maconha Deixa eu dar um papo aqui rapidinho Ô mãe, eu fumei esse cigarro aqui Só encenação, tá ligado? Eu não fumo não, tá ligado? Eu gosto, tu gosta E nós dois gostamos de fumar maconha Pô, viado Jonathan Tu me conhece de mó tempão Eu gosto do bagulho acelerado Tamborzão pra mim fazendo um favor Tamborzão pra mim, pô Naquele pique Naquele pique Pode ser? Eu, ah, 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 ah Eu gosto, tu gosta E nós dois gostamos de fumar maconha De fuder na onda Aí, eu tava tranquilão ali, tá ligado? Eu tava tranquilão Tava suave Mas Alexandre foi e sabotou meu copo O Bali tá naquele pique Mas eu tô desanimado Alexandre deu um remédio Pra poder ajudar meu lado Eu vou ter que... Tudo pro amigo meu, porra É do ele é foda, mano Ele... Me deu vontade de... Me deu vontade de dançar Correr O riquinha tomou valia Que eu sei Orelha, 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 orelha Me deu vontade de correr Eu falei que ia botar o mais neurótico Eu falei que ia botar o mais neurótico Pra dançar hoje Orelha vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu falei Orelha Pô, isso aqui é o mais neurótico que tem, tá ligado? Alexandre tá ligado Mas eu falei, pô Vou botar ele pra correr, tá ligado? Me deu vontade de correr Eu corri Me deu vontade de dançar Eu dansei Orelha tomou valia Que eu sei E quando a onda bateu Em prazer, em prazer, em prazer Caralho! Me deu vontade de correr Me deu vontade de dançar Eu dansei O riquinha tomou valia Que eu sei E quando a onda bateu Em prazer, em prazer, em prazer, em prazer E deu vontade de correr E deu vontade de dançar Eu dancei O Ruquinha tomou bolinha E quando a onda bateu E quando a onda bateu E brasei, brasei, brasei Caralho E deu vontade de correr Eu corri Deu vontade de dançar O Ruquinha tomou bolinha E quando... Eu tô escutando, eu tô escutando O Ruquinha tomou bolinha E quando a onda bateu E brasei, brasei, brasei Hoje é DVD desse cara aqui, tá ligado? Chega aqui, Alexandre, papo reto Mano, esse cara aqui faz muita, muita, muita diferença Faz muita parte na minha carreira, tá ligado? E quando eu cheguei na roda de funk Eu fiz uma apresentação Que se eu for olhar por hoje Foi uma apresentação não tão boa Mas você, como sempre foi um cara visionário Tu olhou pra mim e falou assim Tu tem frutos, mano Tu vai dar frutos Acreditou em mim Até as vezes que eu não acreditei em mim Até hoje Até hoje, até hoje Tá ligado? Hoje eu tô felizão Eu brotei na roda de funk mais ou menos assim Quem souber me ajuda Eu tava no baile Brasando na moral Do nada eu comecei Passar um grande mal Aí, doidão de uísque Louco de ciraque Eu tava muito lindo Você não mora na coxa A novinha se assustou Quando eu comecei a gritar Caraca, que dor no peito Novinha me socorre O jacaré da la coxa O jacaré da la Aí, quem foi que mordeu? Foi o jacaré da Aí, eu tava no baile Brasando na moral Do nada eu comecei Passar um grande mal Eu doidão de uísque Louco de ciraque Eu tava muito lindo Vestindo uma la coxa A novinha se assustou Quando eu comecei a gritar Caraca, que dor no peito Novinha me socorre Quem foi que mordeu? Quem foi, quem foi que mordeu? Foi o jacaré da O jacaré da O jacaré da Valeu rapaziada Vou ficando por aqui Foi só uma palinha mesmo Tá ligado? Oi, sarra, sarra, sarra Sarra, sarra, sarra Ô amor, não se estressa Eu sarrei, foi sem querer Sarra, sarra, sarra Sarra, sarra, sarra Ô amor, valeu Alexandre Valeu bobo, valeu peixinha Tudo nosso Agora é o bicho, tá? Agora é o bicho, tá? Agora é o bicho, tá?